Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Gente, hoje eu vou testar esses esmaltinhos aqui que eu recebi da Newchic, que é um site internacional, onde vocês encontram várias coisas para as unhas, como essas gracinhas aqui que eu tô doida pra testar, é sério, gente. Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, já convido vocês para se inscreverem aqui no canal pra não perder nada, tá? E aí, ó, já deixa o joinha aqui no começo do vídeo, porque às vezes pode esquecer lá no final, né? E aí, ó, já que descomeço, joinha, beleza? E assim, por que que eu tô doida pra testar esses esmaltes? O que que tem esses esmaltes pra ela tá doida desse jeito? Ai, o que que é? Por isso aqui, gente, vou mostrar aqui como que é a ponta deles, de todos, tá? Vou mostrar desse daqui porque todos são iguais. Tem um grande, tem um grande diferencial aqui. Olha a finura da pontinha desse pincel. Muito fininho, né? É porque, gente, esses esmaltes, eles são próprios e feitos, né, pra você decorar as unhas, fazer desenhos e várias coisas. Todos têm esse pincel bem fininho, muito fininho, né? Bem bacana. E eu tô doida pra testar eles, ver o que que vai acontecer aqui, né? Se realmente dá pra decorar, dá pra fazer alguma coisa. Bom, chega de conversa, né? Vem comigo conferir esse testando. Já de cara aqui, escolhi duas cores, preto e prata, pra gente começar a testar. Assim, gente, ó, não confundam, tá? Como eu falei no começo. É esmalte, não é tinta, tá certo? É esmalte mesmo. Com a cor preta, eu vou tentar puxar alguns risquinhos aqui pra sentir, né, como é que é esse pincelzinho e a textura. Ó, dá pra fazer linhas retas, certo? Só que lá no comecinho, ó, quando puxa, fica grosso e depois vai afinando. A pontinha é um pouquinho chata de preencher, gente, mas dá pra puxar linha reta. Agora, com prata, notem que aqui o pincel tá bem carregado, então o traçado ficou bem grosso. Bastante, né? A questão aqui é regular a quantidade de esmalte na ponta do pincel. Porque se você colocar bem pouquinho, vai sair fininho. Muito esmalte, fica grosso. Olha esse aqui, tá mais carregado ainda. O traçado fica bem mais cheio. Eu só tô sentindo um pouco de dificuldade aqui nele, é nessa pontinha mesmo, né, na hora de puxar. Ela não vem certinha. Branquinho e glitter prata pra tentar fazer uma francesinha aqui, gente. Ai que tudo! Com o branco, vou fechar aqui a pontinha da unha, mas antes vou puxar um risquinho pra poder marcar a francesinha. Ixi, nossa, esse aqui é muito grosso. Tão vendo, gente? Tá dando liga. Esse branco aqui tá muito grosso. Que dificuldade pra preencher a ponta, né? Mas eu acho que se colocar um óleo de banana aqui nele, vai dar uma melhorada nessa textura. Um fiozinho de glitter. Dá pra ficar bonitinho? Ah, dá sim, ó. Fica uma boa quantidade de glitter no traçado. E é lógico que eu tenho que testar esse glitter holográfico rosa lindão aqui. Vou puxar linhas laterais pra ver a quantidade de glitter que vai ficar. Ué, fica bacana. Só a cor do fundo aqui do esmalte que não colaborou muito, né? Mas tudo bem. O brilho tem muito. Mais um pouquinho aqui. Esse daqui também é bastante grosso, gente. Agora eu vou tentar preencher a minha unha usando ele. É um pouquinho dificultoso, viu? Nossa, gente. Ele tá secando tão rápido que ele tá grudando assim, olha. Dando liga. Não puxa direito. Fica muito grosso. É, esmaltar as unhas com esse tipo de pincel não é uma boa. É melhor deixar pra decorar mesmo. Tá muito grosso, gente. Mas é legal que é pra testar aqui, né? Pra gente saber se realmente dá pra fazer isso ou não. Bom, pessoas. Testei os esmaltinhos feitos pra decorações, né? E agora o que eu achei deles? Secam muito rápido. Então, se for pra fazer um desenho assim mais trabalhado, não vai ficar muito legal. Outra coisa que eu reparei nesses esmaltes, é que eles têm um cheiro bastante forte. É muito diferente dos nossos esmaltes aqui nacionais, né? O cheiro é muito, muito forte. Voltaria a usar esses esmaltinhos pra arte? Voltaria. Mas como eu disse, né? Especificamente pra desenhar alguma coisa. Rápida. Rápida. Porque não dá pra fazer um desenho trabalhado com eles. A secagem é muito rápida. Eu fiquei besta. Posso vir fazendo algum vídeo pra vocês depois, decorando com eles, né? Fazendo alguma coisinha bacana. Então, gostei. Achei uma coisa diferente. Nunca tinha testado um produto assim. E vocês, contem pra mim o que acharam disso tudo, né? Desses esmaltinhos com pincel bem fininho pra decorar. Alguém já conhece? Já usou também? Fala pra mim o que você achou, né? Pra gente trocar uma ideia. Pessoas do meu coraçãozinho. Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do Minhas da Lala, clica no sininho de notificações, tá? Pra ele sempre estar avisando vocês que sai vídeo novo aqui todos os dias. Conhece alguém que tem curiosidade em querer saber sobre produtos pras unhas, coisas assim, que nem eu mostrei pra vocês. Esses esmaltinhos, né? Com pincel fininho. Tá vendo aqui embaixo? Bota o seu escrito compartilhar. Aperta nele e compartilha com essa pessoa. Mostra esses negocinhos aqui bem diferentões que eu tenho certeza que ela vai gostar e matar a curiosidade. Até o próximo vídeo. Tchau! Um beijo pra vocês. Tchau! 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 Tchau!